Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui com a galera da Yaguchi Crew E mais uns caras aqui fodas na cal Fala aí galera monstra Estamos aqui com o Snake, o lombador de cobras oficial deste clã, desta crew Fala aí Snake Fala aí galera, tranquilo? Também temos aqui o Luquinhas E aí galera, Fureza? Brandon Snake Murrilo Cocielo Morreu Morreu E temos aqui o Júnior também, fala aí Júnior E aí rapaziada? Também tem a namorada do Júnior, fala aí namorada do Júnior E aí? Ah, então é isso aí, a mina fala mano Vai mexer, vai mexer Então vamos lá galera, acelerando forte essa parada aqui Que o Mogi vai ser louco e a corrida é do demônio Eita porra Pega, 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 pega Eita porra Já caí já aqui Bola, bola Aluquinha Quem é bom faz isso mesmo, moleque Quem é bom faz ao vivo Nossa, onde que tem que cair velho? Porra, eu quero ver fazer, eu quero ver ter velocidade parça Não, mas tem, eu quase caí Então quase, eu quase não vai cair velho Aí eu consegui, consegui, consegui cair Tem que empinar a moto e dar um, um, sei lá Pra que falar que consegui cinco vezes? Pra mostrar que ele realmente conseguiu Conseguiu, conseguiu, conseguiu Consegui, consegui Porque ele é fodido e caga bem grosso, né velho? Caralho, cadê a porra do, cadê a porra do checkpoint, velho? É lá embaixo Consegui, consegui, consegui Oh, eu tô em quinto Quem tá brigando com o cachorro aí, velho? Ai, ai, ai Porra, é essa aí, velho? Deixa o bichinho Ah, vai morrer no cu da tua mãe, ô seu viagem Oh, é a boca, fila da puta Porra Ah, mentira, velho Como que ele já tem que ir buscar A Manasca's Frox Motherfucker System Browser Marilis, fala umas grana, hein Ai, ai, ai Ah, mentira Olha aqui Pega Pega, show Pega, fila da puta Pega, bicho Pega, bicho Acabou com o bicho Nossa, mano, olha o que o maluco fez, velho Ai, eu só acho que eu não vou conseguir terminar essa corrida nunca Porque são os quatro voltas Nossa, velho Caralho Chupa, data Mas nada, a gente tem que fazer essa corrida, velho É um fã Ah, não Ah, lixo Não, tem que fazer a corrida Eita, porra, o bagulho cai no Urabuca ali, mano Ah, mentira Mentira Ah, chupa, ernei Chupa, ernei Mano, minha moto quicou, mano Que mentira Júlio Viado Ela quica Ela cita, ela quica Ah, com a cabeça da quica Depois que eu falo que o vó de estuprador, não sabe porquê Ai Ai Nunca vi estuprador cantar funk Tem o Mr. Catra Ah, ele não é estuprador, não, fio Ali ele arrebenta todas É, dá pra roubar, hein Só falando O Mr. Catra tem mais hora de cama do que o vó de voo, mano Negão é foda Eu sou filho dele, pô Por favor Somos todos os filhos dele Eu não sou, não Também não sou, não Quem acha que não é filho do Mr. Catra Ah, tá enganado, viu Que ele já pegou a sua mãe Pô, espera e eu já voltei na calma rapidão Coitado, velho Coitado de quê? Do Catra ou da sua mãe? Do Catra? É, fi, coitado da sua mãe Que deve ter ficado uns três bens Se andando a direita Cara, mano Não, não Se andando de cadeira de roda Vamos lá, galera Então, lembrando que Essa corrida aqui foi feita por um brother Que deixou na descrição Que ele é muito fã Do meu canal Do canal do Michael Kod Do canal do Bião Então, valeu, brother Sua corrida está sendo aí Divulgada no canal Outra coisa que eu queria falar pra vocês Se vocês quiserem jogar Essa corrida muito foda É só você entrar aí na descrição Que o link dela estará aí Pra que você possa jogar Juntamente com seus amigos Eu acabei colocando quatro voltas Vai demorar, acho que Uns 35 minutos Pelo menos aí De vídeo Mas é da hora Também se você Me ama Me beija Estou zoando Não sei nem o que eu ia falar aqui Então, mano O bagulho é louco A nossa crew Ah, tá Saiu agora Uma crew de Xbox One E também uma crew de Playstation 4 Se você tem um desses consoles Não esquece aí Não esquece aí De entrar na crew Se você não tiver o console Cara, não entra por enquanto Não fica aí fazendo aquela encheção de linguiça Tá ligado? Não entra Deixa pra você Deixa pra você ter Entrar na hora que você tiver o console E tal E lembrando que a gente vai fazer aquela varredura O Snake aí já tá no esquema do bagulho Não tiver ativo na crew Vai ser mandado embora E aí aquela coisa toda E o bagulho é louco E eu também queria agradecer A todos vocês Chegamos na época Marca de 78 mil inscritos Certo, galera? É muito épico pra mim É muito foda Rumo ao 100k aí Vamos ver Eita porra Passei de um lado pro outro Que merda Vamos ver quando Que a gente vai conseguir chegar aí Aos tão sonhados 100k aí Sei lá Acho que não vai fazer muita diferença Quando a gente tiver 100k não Mas é só pra Chegar a quebrar uma barreira Muito foda Que seria Quebrar a barreira dos 100 mil inscritos Seria bem legal Bem interessante Então eu conto com o apoio de todos vocês aí Como sempre Vocês têm Apoiado o canal Isso dá muita motivação Pra que a gente possa continuar Ah, mano Não acredito que eu caí ali, velho Queria também Que a galera da Cal Pode voltar a falar Dar os recados todos Agora é hora da gente zoar Quem não é filho do Mr. Catra Não é brasileiro O Morelo falou assim Que o PS3 dele travou Ah, qual a novidade? Bem feito Chupa Morelo Para de usar hack Ah, vai tomar no rádio, mano Essa corrida aqui é mais fácil Fazer funny moments Do que qualquer outra coisa, velho A culpa A culpa é do Snake, velho Sabe por que a culpa é do Snake? Porque o Snake queria deixar de 5 voltas Geralmente o Snake pega as corridas Que vocês estão mandando Lá na fanpage E coloca ela Ele falou Ah, dá até que curtir Eu falei 5 voltas Não, bota aí Quanto tu quiser Não sei o que E pá E pungas Eu falei Ah, beleza, né, mano Eu olhei a corrida era curta Só que eu não olhei o nome da corrida Tá ligado Corrida do demônio Então é mais fácil fazer um funny moments Começando agora Então eu vou parar de falar aqui Você vai fazer uma bela de uma mágica Quando eu estiver terminando a corrida Eu vou voltar pra vocês E é nóis O problema é deu uma volta Já, já dei E aí Não cai não, filha da puta Voltamos aqui, galera Já estamos aqui Passando muita raiva nessa corrida Como vocês podem acompanhar Já são 16 minutos corridos aqui E esse vídeo Provavelmente deve estar pra vocês aí Com pouco mais de 6 minutos Que eu dei uma Bela troca É uma ideia que a galera aqui da Cal Conhecemos uns aos outros Entramos em detalhes deliciosos A mina do cara quer bater na outra A mina do outro quer bater no cara E o outro ali tá com medo de sair de dentro de casa Porque é toque de recolher E a mãe dele não deixa ele sair O Ernei que falou que quer ficar gostoso Com a bunda amolhada Porque ele vai pegar a carteira de motorista agora E vai conhecer vários garotos novos E o Agu é louco O Ernei que terminou em segundo Tio Dato tá aqui batalhando Pra não tomar um lindo NC Essa corrida é muito foda Lembrando que o link dela vai estar na descrição Também em todas as redes sociais A qual eu faço parte Mas caso você quiser Me trombar por aí Em uma das redes sociais É só você encostar a cachorra Que o bagu aqui é louco Se tá ligado Que é humildade pura Sempre que eu posso Eu respondo a todo mundo Troca ideia Tem uns chatos Lógico Tem uns chatos Tem uns que é foda Teve um cara ontem Que tava me apurrinhando Ele queria saber Tem uns bagulho De uma placa de captura Que ele vai comprar Só que ele não sabia O modelo da placa Tá ligado Aí eu falei Velho Como que eu vou te dar Uma especificação De uma coisa Que nem você sabe Qual que é o nome Ah mas eu vou ver ainda Falei Então vê Depois que você vê Você fala Mas eu respondo todo mundo Troca ideia de igual Pra igual Vou morrer Vou tomar um NC Faltam seis segundos Quatro Três Faltando acho que Dois checkpoints Apenas Tomei aquele belo NC Mas a corrida Vale muito a pena você jogar Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou Mais ainda Favorite esse vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando Mais mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicionadas Pra você não perder Nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Queria mais uma vez Agradecer a todos aí Da Cal Valeu galera Vamos dando seu tchau aí Falou Murilo Tá aí Murilo Não Oi Falou gente Falou Falou Luquinha Falou Snake Falou Junior Falou aí rapaziada Falou Mina do Junior Falou Então é isso Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E eu fui